Como você analisa essa sentida derrota aqui hoje para a equipe do Coritiba? A gente começou bem o jogo, na minha opinião, apesar do gol do Coritiba na falta lateral defensiva, tivemos oportunidades claras no primeiro tempo com o Fabinho, com o Renato, não conseguimos ser eficientes, tivemos um controle do jogo com poste e bola, claramente a gente teve algumas dificuldades para criar mais chances claras durante todo o jogo e é isso que a gente vai ter que ajustar para os próximos jogos. O Coritiba aqui sempre é uma dificuldade muito grande, a gente sabe disso, mas viemos preparados para fazer um grande jogo, fizemos um grande jogo, mas dentro do nosso padrão, mas dentro da nossa essência, dentro da nossa identidade, pressionar de ter mais poste, o que nos faltou mesmo foi criar mais chances claras e é isso que a gente vai tentar ajustar para os próximos jogos. Sr. Cauê, na sua avaliação, qual o ajuste necessário para uma afirmação maior desse time jogando fora de casa? Muito tem se falado dessa questão dos jogos fora de casa e a gente está com a sétima ou oitava classificação geral antes desse jogo e o jogo do Coritiba hoje, na minha opinião, foi um pouco diferente dos outros. A gente conseguiu envolver mais o adversário, conseguiu ter mais um padrão dentro da nossa equipe, agora realmente a gente precisa ser mais agressivo e aproveitar melhor esse controle do jogo que a gente está tendo, mesmo nos jogos fora de casa. Cauê, de fato o América teve mais posse de bola, teve um pouco mais de 60 ali, mas apenas uma finalização no gol. Eu queria saber se você já tem esse diagnóstico, do porquê que não funcionou tanto hoje a parte ofensiva, se foi mais mérito do Coritiba ou se foi mais, de repente, demérito do América? Sim, acho que o Coritiba trabalhou bem a organização defensiva, tem o mérito dele sim, com certeza. E nós também, a gente faltou um pouquinho mais de movimento de profundidade, na minha opinião. Acho que a gente ficou muito num jogo apoiado e teve poucos movimentos coordenados de profundidade, que não é o padrão da nossa equipe. Então a gente tenta ajustar isso nos próximos jogos. Cauê, você não acha que a derrota passou pelo meio campo hoje, que no segundo tempo, no meu ver, não funcionou? E você não acha que demorou demais para mudar, não? Você corrigiu o ataque com Jacaré, com Brenner, mas o meio campo seguiu mesmo, o que bateu cabeça e o gol foi assim. Você não acha que precisava de corrigir primeiro o meio para depois pensar em dar mais poder ofensivo ao ataque para o América hoje? Na verdade, a gente já tinha o controle do jogo, já tinha a posse de bola, já tinha o volume necessário para criar chances claras. Então a gente tentou fazer ali uma formação de mais atacantes, o meio de campo não sentir necessidade de ter mais um ou outro jogador dentro do meio de campo. A gente já tinha uma situação de controle e de volume dentro do jogo que nos proporcionava chegar ao último terço. Cabia a nós ter uns movimentos de ruptura, como eu falei na resposta anterior, que dentro dos jogadores que a gente colocou, a gente entendeu que esses jogadores nos iam dar esse movimento de profundidade, Jacaré, Azevedo, o próprio Alisson. Então teve uma situação ou outra, claro, ali no final, com o movimento de ruptura do Alisson, passa para dentro. O Alisson teve uma situação ou outra para criar um cruzamento, o próprio Marlon na esquerda que foi muito bem hoje. Então a gente entendeu que esses jogadores iam nos dar mais força ofensiva e mais movimento de profundidade que, na nossa opinião, era o que estava faltando. Calma, você começou com aqueles quatro jogadores no meio e foi obrigado a mexer pela saída do Benítez. Você acha que houve realmente um rodízio de faltas no Benítez para matar o principal organizador do América? Isso dificultou um pouco a saída dele no primeiro tempo? Com certeza, eles estavam pressionando bem agressivo, não só o Benítez, também os outros jogadores. Era uma estratégia visível deles parar o nosso ritmo de jogo através de falta. E a gente vai ter que saber jogar com essa dificuldade também nos outros jogos, porque pode ser uma tendência. Cauã, hoje um confronto que a gente considera direto contra o Curitiba fora de casa, duas equipes que vão brigar ali pelo acesso. E o próximo confronto já contra o Havaí, só que daí nos domínios do América. O que você já está projetando para esse confronto e o quão importante é não sentir essa derrota para conseguir já se recuperar contra o Havaí? A nossa equipe tem essa característica de ser mentalmente muito forte. Quando tem uma derrota, por exemplo, a gente tem uma capacidade muito forte já de no próximo jogo reverter. Essa é a nossa ideia, vamos trabalhar forte, vamos ter uma semana de treino para ajustar o que tem que ser ajustado e ganhar dentro dos nossos domínios, que vai ser importante. Então, vamos lá.